Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre o autoincremento no MySQL Bom, o que é o autoincremento? O incremento é uma constraint que permite que um número único seja gerado quando um novo registro é inserido em uma tabela e esse é um número sequencial no MySQL a gente utiliza a palavra-chave auto-underline-increment para transformar um campo em campo com autoincremento e o valor inicial padrão do autoincremento é 1 e ele se incrementa de 1 em 1 é possível fazer com que o autoincremento se inicie em um valor diferente por exemplo, 100 para isso basta você digitar o comando auto-underline-increment igual a 100 na hora que você vai criar ou alterar uma tabela quando você insere um valor na tabela não vai ser necessário especificar o valor para a coluna de autoincremento porque ele é automático a palavra auto já diz que ele é automático e você só pode ter uma coluna de autoincremento por tabela geralmente a gente utiliza o tipo inteiro para essa coluna de autoincremento e geralmente o autoincremento necessita da constraint not null porque você não pode ter uma coluna que se incrementa automaticamente com o valor nulo porque automaticamente ela vai receber um valor gerado pelo sistema é configurado automaticamente e isso não é necessário você colocar a palavra not null quando utilizar o autoincremento bom, para entender um pouco melhor como funciona o autoincremento nada é melhor do que um exemplo então eu vou criar uma tabelinha de exemplo que eu vou chamar de tbl-test-incremento tabela de teste de incremento essa tabelinha é bem simples, ela vai ter dois campos um campo eu vou chamar de código vai ser do tipo smallint, primarykey e aqui eu tenho a palavra autoincrement autoincrement também vai ter um campo chamado nome tipo varchar 20 posições not null beleza? e olha que interessante assim que eu fecho o parêntese na hora de criar a tabela eu coloquei o comando auto-underline-increment igual a 15 qual que é a ideia desse comando aqui? eu quero que o meu autoincremento se inicie em 15 então o primeiro registro que eu inseri nessa tabela já vai ter o código 15 o segundo registro vai ser 16 depois 17, 18 e assim por diante se você não usar esse comando autoincrement igual a 15 ou igual a qualquer outro número então automaticamente o código vai começar no valor 1 depois 2, 3, 4 e assim por diante que é o valor padrão o autoincremento começa no valor 1 por padrão mas nesse exemplo eu quero mostrar uma modificação colocando um valor de autoincremento e iniciando em 15 então nós vamos criar a tabela depois eu vou inserir 4 registros nessa tabela utilizando esses comandos aqui embaixo não se preocupe se você não entende o comando de inserção de registros porque a gente vai estudar esse comando a fundo nos próximos vídeos mas eu preciso utilizar esse comando aqui para poder inserir registros e testar o autoincremento não tem jeito e depois eu vou utilizar o comando select asterisco from tbl test incremento para mostrar o conteúdo da tabela também não se preocupe se você não entende esse comando select porque a gente vai estudar bastante a fundo nos próximos vídeos o comando select e as opções de consulta do MySQL mas eu preciso dele agora para mostrar a saída da tabela então vamos lá vou colocar esse código todo lá no MySQL Workbench então vamos lá vou colar o código aqui beleza vou só dar uma arrumadinha aqui nessas aspas porque elas vem trocadas quando a gente copia e cola não vem a aspa correta beleza acho que agora está tudo ok está dizendo que tem um errinho aqui nessa linha do insert onde é que está esse erro será que são as aspas nome teste incremento ah está na linha de cima essa aspinha também está trocada beleza bom primeiro eu vou executar esse trecho de código de cima para criar a tabela eu vou criar no db biblioteca mesmo depois eu excluo essa tabela ela não vai ser usada nos exercícios de relacionamentos que a gente vai fazer posteriormente só para teste de incremento então seleciono o código executo beleza está criada a tabela se você quiser ver a tabela criada já sabe show tables vamos executar está lá tabela teste incremento beleza agora vamos inserir os registros então eu vou selecionar esse código todo de inserção de registros ok registros foram inseridos com sucesso e agora eu vou executar o código select asterisco from tbl teste incremento para visualizar o conteúdo da tabela então vamos lá está aí conteúdo da tabela são os nomes que eu acabei de inserir Ana, Maria, Júlia e Joana e olha os códigos relativos a cada nome 15 16 17 e 18 veja que eu não inseri nenhum código aqui nesse comando insert só tem os nomes das pessoas os códigos foram gerados automaticamente por causa do comando auto increment e mais como eu usei essa cláusula aqui embaixo auto increment igual a 15 ele começou o sistema começou a gerar os códigos a partir do número 15 dessa forma ele foi aumentando automaticamente de 1 em 1 15 16 17 e 18 porque foram 4 registros que eu inseri beleza bem tranquilo né bom o que mais a gente tem para falar sobre o auto incremento vamos lá para a apresentação bom se eu quiser verificar o valor atual do auto incremento quer dizer saber qual que é o valor do último registro que foi inserido na tabela eu posso utilizar esse comando select max especifico aqui o nome da coluna from e o nome da tabela por exemplo select max e delivery from tabela livro tá select max nome da coluna from tabela bom eu vou fazer um teste eu vou lá no meu banco de dados e vou executar o comando para verificar o valor do atual do auto incremento que está configurado então vamos lá no workbench continuar digitando comandos aqui vou fazer assim select max no nosso caso aqui a coluna que tem o auto incremento chama-se código tá coluna código então eu vou escrever código opa código isso from e o nome da minha tabela é tbl teste incremento beleza vou executar então esse comando e ele fala para mim o valor máximo é 18 então o último registro que foi inserido utilizou o incremento de número 18 portanto o próximo registro a ser inserido deve utilizar o valor 19 tá a não ser que eu mude eu posso alterar o valor no campo de auto incremento se eu quiser tá eu vou mostrar agora como é que eu altero esse valor no campo auto incremento para que ele em vez de prosseguir aqui na sequência 18, 19, 20 ele comece a partir de um outro valor qualquer então os campos que já tem os valores inseridos permanecerão mas os próximos vão começar agora de um outro intervalo então vamos lá na apresentação para estudar isso tá aqui alterar o próximo valor no campo de auto incremento então vamos supor que eu queira alterar o valor de incremento do próximo registro que vai ser armazenado em uma tabela eu não quero que ele continue 17, 18, 19, 20 quero que agora ele utilize um valor mais alto por exemplo então eu vou usar o comando alter table o comando alter table a gente vai estudar em mais detalhes futuramente é um comando que a gente utiliza para alterar características de uma tabela já criada nesse caso a gente vai alterar o auto incremento da tabela é bem simples alter table especifico o nome da tabela auto underline increment igual e o novo valor do auto increment então por exemplo quero utilizar o valor 90 a partir do 90 para o próximo registro então eu vou utilizar esse comando aqui alter table tbl teste incremento auto incremento igual 90 então vamos testar eu vou alterar o auto incremento e depois a gente vai inserir um registro novo mais um registro naquela tabela para testar tá então vamos prosseguir aqui então vamos executar o código beleza foi executado agora alterei o meu incremento o que eu vou fazer nesse caso eu vou inserir mais alguns registros então eu vou alterar esses nomes aqui de cima vou aproveitar o código da inserção de dados e vou colocar mais alguns registros aqui então vamos colocar mais nomes de pessoas aqui por exemplo Renata Jorge vamos colocar aqui Fábio e para finalizar Sandra vou inserir mais quatro registros beleza vou executar o código agora com as quatro linhas de código ok foram inseridos agora a gente vai dar um select para observar o resultado está aí olha que interessante 15, 16, 17, 18 foram os primeiros registros que eu inseri e agora os novos registros começam a partir do número 90 90, 91, 92, 93 porque eu mudei o valor do alto incremento beleza bom então é isso aí espero que você tenha entendido como usar o alto incremento como colocar o alto incremento em uma tabela quando você cria a tabela e como alterar também uma tabela para utilizar um valor de alto incremento diferente espero que você tenha gostado aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br obrigado e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima